Sei que ultimamente tenho falado muito Marrocos aqui no canal, mas eu tenho recebido vários pedidos da vossa parte relativamente à minha viagem, como é que eu marquei as coisas, por que companhias é que fui e portanto hoje venho partilhar com vocês não só 10, mas 20 factos sobre Marrocos e também sobre a minha viagem. E é claro, se vocês gostam deste tipo de vídeos aqui no canal, deixem desde já o vosso grande gosto, subscrevam ao canal para não perderem nenhum conteúdo e é claro, ativem as notificações para ficarem a par de todas as novidades. Número 1. Cada vez que vocês entram num restaurante, eles oferecem sempre azeitonas e pão. É uma coisa que eles colocam sempre em cima da mesa e que é vos 100% gratuito, eles não cobram por isso. Número 2. Voos de Lisboa a Marrakech são feitos normalmente pela TAP Portugal, eles têm voos diretos para lá e para além disso a viagem dura 1h15 normalmente, portanto foi esse o tempo que demorou no meu caso e os voos normalmente custam entre os 200 e 300€. Eu no meu caso paguei 280€. Número 3. Quando eu quis fazer a tour não só ao deserto, mas também a outros pontos de Marrocos, eu tentei informar-me com pessoas que já tinham ido e no caso eu informei-me com a Ju Carreira, que é uma instagramer barra vlogger, se vocês não conhecem, eu vou deixar aqui o insta da Ju abaixo porque eu tenho certeza que vocês vão amar. Gostei imenso da minha experiência com a Top Desert e portanto recomendo. No entanto, o Abdul tem mesmo um serviço próprio, ele para além de trabalhar na Top Desert ele também faz tours privadas juntamente com o irmão, portanto se vocês também tiverem interesse, eu vou deixar o link aqui em baixo para vocês poderem contactar o Abdul se gostariam mesmo de fazer a viagem com ele, visto que eu também adorei. Número 4. Normalmente quando vocês vão com homens na rua é natural que outros homens com quem vocês estejam a falar não vos olhem nos olhos. E não é por uma questão de arrogância, mas sim por uma questão de respeito ao outro homem. Eu perguntei isto diretamente ao Abdul porque achei muito estranho, porque na primeira viagem que eu fiz foi só com mulheres e portanto havia sempre contacto visual, enquanto que agora que viajei com o Tomás a experiência foi completamente diferente e ele disse-me que é simplesmente por uma questão de respeito. Número 5. O povo marroquino está muito ligado ao comércio, especialmente em marroquês, portanto tudo aquilo que vocês possam questionar, tudo aquilo que vocês possam querer comprar, tenham sempre muita atenção porque eles nunca fazem nada a troco de zero. E estou-vos a ser mesmo sincera, eu com a minha ENA tive alguns problemas porque a pessoa começou-me a fazer e disse que eu podia dar o que eu quisesse e depois pediu-me 60€ pela ENA que eu tinha feito. Portanto é preciso ter muita atenção, é claro que eu depois não lhe paguei os 60€, ficou por 20€, mas mesmo assim foi um absurdo tendo em conta aquilo que foi feito, portanto há que ter muita atenção quando vocês estão a comprar alguma coisa deixarem logo bem claro qual é o preço que vocês querem pagar e não caírem na tentação de ir atrás de alguém sem primeiro compreenderem bem o que é que vocês vão ter que dar em troca. Número 6. Existem muitas motas, principalmente na zona de Marrakech, portanto tenham sempre muita atenção porque vão sempre encontrar muitas motas e fora da zona de Marrakech muitas bicicletas e pode-se tornar mesmo um caos, portanto tenham sempre muita atenção a isso. Número 7. Como vocês sabem Marrocos é um país muçulmano e portanto é muito complicado vocês conseguirem encontrar carne de porco a ser comercializada e eles naturalmente comem frango e caprito. Número 8. Apesar do país ser maioritariamente muçulmano também existem muitos judeus em certas zonas de Marrocos e portanto existe uma forma muito gira de distinguir as mulheres marroquinas versus judaicas. Como é muito típico utilizar-se lenços ou até mesmo uma burca na zona da cabeça quando vocês têm a ponta virada para o lado direito significa que são muçulmanos e quando têm a ponta do lenço ou da burca virada para o lado esquerdo significa que são judaicas. Número 9. Os pratos mais conhecidos em Marrocos são as petadas e as tagines e para quem não conhece as tagines é um prato que é mesmo muito típico em Marrocos em que a comida é cozinhada no género de uma pirâmide de barro e é servida também à mesa assim. Portanto quando o prato vem, vem bem quentinho, acaba de cozinhar e é uma delícia. Sem dúvida que a minha tagine favorita são as almôndegas, são incríveis e eu recomendo muito a vocês provarem se forem lá. Número 10. Eles colocam açúcar em tudo, portanto tenham muita atenção, não vão com o regime dizer açúcares para Marrocos porque é quase impossível vocês não apanharem açúcar até mesmo nas refeições normais. Número 11. Existem duas grandes especialidades marroquinas que é a água de rosas e o óleo de argão e eles utilizam não só para questões de beleza e cuidados de pele mas também para culinário o que é muito curioso. Número 12. Marrocos é um país subdesenvolvido e portanto existem muitos contrastes. Vocês podem tanto ver pessoas muito ricas como podem ver pessoas muito pobres e portanto se vocês estiverem numa esplanada e vos vierem pedir comida como me aconteceu a mim não estranhem porque é totalmente natural visto que existe esse contraste tão grande entre pessoas que vivem muito bem e pessoas que vivem muito mal. Número 13. A alimentação em Marrocos comparativamente com Portugal é bastante acessível e portanto vocês conseguem uma refeição assim bem completa de 5 a 10 euros. Portanto é ótimo caso vocês gostem de comida e de gastronomia vocês vão adorar Marrocos porque para além de ser barato a comida é deliciosa. Número 14. Aliás vocês conseguem encontrar um alívio que é um alívio que é um alívio para encontrar os melhores sumos de laranja do mundo em Marrocos por apenas 40 cêntimos na pasta principal. Portanto é sem dúvida uma das coisas que vocês têm que experimentar. Número 15. Existe uma coisa em comum em todas as pessoas que já foram a Marrocos e conversaram comigo que é a questão de alguém oferecer camelos pela mulher ou até mesmo dizer se não querem ser trocadas por camelos. Portanto eu perguntei ao Abdul se isto era uma brincadeira ou se era mesmo algo que era tipicamente marroquínico, as pessoas faziam mesmo isto trocar mulheres por camelos e ele disse que não, isto é simplesmente uma brincadeira e normalmente eles metem-se com os turistas e dizem-se que não querem ser trocados por camelos porque, aliás, a maioria dos marroquinos nem sequer têm camelos. Aliás, no deserto não são utilizados camelos. É outra espécie que é semelhante ao camelo e que tem apenas uma bossa. Portanto, pessoal, ninguém nos vai trocar por camelos. Lamento. Número 16. A espécie que normalmente é utilizada no deserto são os dromedários, se não estou a erro. Espero que tenha dito isto bem. E a forma mais simples de vocês distinguirem um camelo versus um dromedário é pela questão de ter apenas uma bossa e são muito mais fáceis de domesticar. Número 17. Na zona sul, perto do deserto de Sahara, vocês vão poder encontrar uma das coisas mais deliciosas que eu provei em Marrocos, que é a pizza bárbara, que é muito, muito comum nessa zona e que é uma coisa que vocês normalmente não encontram em mais lado nenhum. A pizza é bastante diferente daquilo que nós costumamos ver, em que eles basicamente utilizam uma fatia de pão grande marroquina, que o pão marroquino é um bocadinho diferente do nosso, é bem mais adocicado. E no meio, a pizza leva carne picada e legumes à mistura e depois fecha novamente com uma fatia de pão tipicamente marroquina. É absolutamente delicioso e se vocês passarem por lá, vocês têm mesmo que provar. Número 18. Uma das coisas que é muito notória no país assim que vocês chegam é que os edifícios são todos bastante baixos comparativamente com os de Portugal e as cores das paredes são praticamente todas da mesma cor, que é assim um rosa barra alaranjado. E isso é mesmo a política que eles têm aplicada na maioria das cidades em Marrocos e, portanto, quem quebrar as regras provavelmente vai ser punido. Número 19. Apesar de Marrocos ser um país subdesenvolvido e existir muita pobreza, não há ninguém naquele país que não tenha um smartphone e não o saiba utilizar. E depois, ao contrário de nós, eles quase nunca tiveram contato com o computador e só pessoas mesmo com formação é que conseguem mexer no computador. Número 20. A ENA normalmente é apresentada aos turistas com desenhos e pequenos adornos na zona das mãos, mas na verdade a ENA representa uma parte muito importante da cultura marroquina. Portanto, é muito comum ver homens e mulheres a utilizar ENA principalmente na palma das mãos e dos pés, porque muitas das vezes simbolizam que são casados ou que são viúvos, etc, etc, etc. Têm diferentes simbolismos em diferentes partes do corpo e, portanto, é comum ser visto e é comum que eles o façam repetidamente, até mesmo ficarem com uma mancha natural na pele. E este foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado não só destes 10, mas sim destes 20 fatos sobre Marrocos e que definitivamente tenham sido tudo para todos vós, nem que seja para matar a curiosidade. E é claro, se gostaram deste vídeo deixem-me de já o vosso grande gosto, subscrevam ao canal se ainda não fizeram para não perder nenhum conteúdo, ativando também o sininho para serem notificados de novos vídeos e é claro, vemo-nos no próximo vídeo. Beijinhos! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri